Entre os líderes Norte e Nordeste na categoria Personalidades do Ano, referência, uma das eleitas é Kátia Antunes, com quem eu converso agora. Primeiramente eu agradeço a vocês pela confiança, é uma responsabilidade realmente, como você falou, muito grande e fruto de um trabalho de anos e estou muito feliz. E eu espero honrar a responsabilidade. Foi um trabalho que eu comecei inicialmente fazendo uma consultoria junto ao departamento financeiro e posteriormente eu fui convidada para fazer um trabalho junto à provedoria. É um trabalho de grandes desafios, porque o Hospital Português é líder, é pioneiro em muitos serviços de saúde e me dá mais outro senso de muita responsabilidade. Feliz pelo desafio e pela confiança que me foi passada. O hospital está construindo mais um prédio, hoje ele já é o maior daqui do estado, acho que Norte e Nordeste em leito, em tecnologia. E crescer, realizar parcerias junto com os credenciados, os planos que a gente tem e tentar ser o melhor, correr atrás.